Zion Park, Day 1. Dia 1 do Zion Park. Estivemos ontem à noite em Vegas e viemos para Zion que fica a 3 horas a Nord-West de Las Vegas e isto é o dia 1. Queremos fazer um trilho. Tens carpas fantásticas. E tem cascatas muito loucas. E tem cenários de uma floresta tropical. E cenários de um simbio de um monte alentejano. Ok, alto alentejo, se calhar. E tem civilização. Civilization. Tem muita infraestrutura. E pronto. Aqui estamos. O Zion. Amanhã vamos fazer uma zona muito fixe do Zion que são os Narrows que vai ter uma paisagem totalmente diferente. E pronto. Cá está. Mais um dia na natureza. Cá está. Cá está. E há os cadáveres que nos apanhares estilo chuvada torrencial. São agora 20 para as 8 da noite. E somos capazes de apanhar um temporal no meio do terreno. Um acento. Um acento. E faço isso. E pronto. Tchau tchau.